Oi, meu nome é Wiki! Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, pessoal. Então, já vão prestando atenção aí sobre as novas estratégias que os bandidos estão usando. Estão usando um novo método, um método a mais, de sequestrar as crianças quando elas saem da escola. Eu vou citar um exemplo pra vocês verem o que eles estão fazendo e ficarem atentos de resolver esse problema. Mas eu vou dizendo, pessoal, é importante, é importante você saber o telefone do seu pai, o telefone da sua mãe, os três principais números úteis. Isso é muito importante. Esses números têm que estar de cor salteado na sua cabeça. Então, vamos começar. Então, pessoal, agora eles acrescentaram uma coisa a mais. Claro, não vai vir um homem e tal, vai vir no jeito que eu expliquei já em outro vídeo, né? Pode vir uma mulher com cachorrinho e tal. Mas agora, eles acrescentaram algo a mais. Eles falam que conhecem seu pai e tudo, e às vezes eles até conhecem mesmo seu pai. Só que eles não são amigos dos seus pais. Daí eles falam o nome completo do seu pai e tudo, e te enganam. Tipo, ah, seu pai sofreu um incidente, eu vim aqui pra te levar até onde que eles estão, no hospital. O que que você tem que fazer? Se você estiver com seu telefone, você volta pra dentro da escola e liga pros seus pais e pergunta o porquê, porquê que aquela pessoa veio buscar você. E se ela veio mesmo buscar você. Se você não tiver seu telefone na hora, você pode correr lá pra diretoria da escola, pedir pra diretoria, ligar pros seus pais e ver se aquela pessoa realmente veio te buscar. Mas, Wiki, quando eu te venho correr pra diretoria e aquela pessoa segurar forte no meu braço, o que que eu faço? Você faz um escândalo, dita o socorro bem alto, chama ajuda, sabe aquela pessoa que tá lá na esquina? Sabe ela de tio, tia, professor, professora, mesmo que ela não seja, que o bandido, ele vai olhar pra aquela pessoa. Nessa hora, você faz o máximo de esforço possível pra chegar pra aquela pessoa, explicar a situação num vídeo dela e ela vai te ajudar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembre-se, sempre fique atento. E até o próximo vídeo.